Olá pessoal Léo Pereira hoje vou mostrar para vocês como eu olho o horário do mercado horário de início de cada bolsa como eu acompanho na verdade é algo simples mas as pessoas ficam em dúvida da relação do horário com o Brasil aquela coisa toda e muitas vezes você precisa de configurar um robô e saber exatamente a diferença de horário então vou explicar isso para vocês antes eu quero mostrar aqui para vocês o meu resultado que que eu estou fazendo é eu pessoalmente eu não toma eu tô mantendo contas com um valor de 3 mil dólares 3 a 5 mil então ao invés de você ter uma conta maior e colocar vários robôs nessa conta eu tô dividindo e mantendo tanto minha a minha conta com conta de um de meu de outros clientes eu faço isso então eu tenho 15 mil 10 mil vou colocar tudo uma conta então não tô fazendo isso não porque primeiro você perde em rentabilidade a liquidez vai diminuindo você vai patinando e você ganha muito pouco e o capital fica preso quando eu coloco o capital de 3 mil eu consigo manter 5 8 por cento 12 3 em média e se eu precisar de colocar mais dinheiro na conta eu transfiro de uma conta para outra certo então vou mostrar para vocês aqui primeiro essa minha conta de mini índice tá vendo olha aqui foi foi uma pandemia aqui que eu perdi três meses direto agora eu tô rodando aqui fechei com 19 por cento agora tô com 0 3 que eu fiz hoje operando manual se alguém conhece um robô de meninos eu tenho interesse em conhecer porque texto sempre robô de menino já coloquei já colocou o robô da louca o tempo depois ele não mantém consistência aí eu tô operando manual mesmo só que opera manual a maior dificuldade é você saber quando você quando você vai parar você toma um loss é você quer recuperar é essa na minha opinião a maior dificuldade que tem estratégia tem várias boas funciona só que funciona só que você ganha perde ganha e perde mas parar quando você perde é uma dificuldade então eu tô procurando um bom robô pra que tenha consistência já testei vários dá um meio lucro mês dois três depois não mantém consistência se alguém conhecer me apresente por favor então beleza mini índice essa é uma conta que eu tenho é em real brasileiro operou forex com robô forex premium então tá indo muito bem esse mesmo foi um mês atípico 30 por cento hoje eu já tô com 0 788 então isso é lógico é fora da realidade não dá pra manter tem um cara mesmo procurando lá da índia procurando se dá pra gente fazer 50 por cento ao mês meu amigo não tem jeito como é que vou fazer renda variável 50 por cento valor altíssimo pessoal parece que não sabe fazer conta não entendo isso entendeu 10 por cento é difícil você fazer com consistência 10 por cento aí o cara que é 50 tá bom então beleza 30 por cento aqui real brasileiro é uma com uma conta em real brasileiro eu falo real brasileiro porque a pessoa fala só real o cara acha que conta demo conta real né então essa conta real brasileiro ela movimenta mais então você tem que tá com o dinheirinho ali para suportar senão a pessoa acha que só com 1500 reais é mesma coisa do que 1500 dólares não é diferente valor financeiro muda a entrada né essa conta 0 34 nesse agora né mês passado eu tive 2.19 2.19 comecei a desmembrar em contas no valor de valor menor porque da diferença porque como é que eu vou saber se o robô é bom se eu não vou colocar colocar na conta real eu sempre testo o robô então eu tenho várias e várias configurações olha menos 1.91 mas a conta ainda é positiva menos 19.4 entendeu roubou ele perdeu perdeu certo então tá aí outra conta 68.3 essa conta em real brasileiro olha blr e cn admiral tá vendo olha blr e cn admiral é blr e cn admiral é claro que isso aqui é totalmente atípico 68 por cento roubou operando bem mais agressivo roubou operando bem mais agressivo roubou fora e é esse eu nem sei que roubou que é esse aqui eu acho que o precepto scalper já tá com 2.04 oitenta e três pontos 54 blr tá vendo olha blr e cn tá vendo 83 totalmente fora da realidade 2.44 12.7 1.05 já esse mesmo primeiro dia né 14.3 1.55 então eu procuro a média pessoal a média 11 ganhou mais ou ganhou menos aí eu perdi e eu compenso e ainda sai um lucro muito bom 11 isso aqui é de um cliente 11.11 já tá com 0.9 hoje 3.2 menos 1.5 mês passado aqui tá negativo aqui 37.49 entenderam então é é bom você colocar a conta no myfxbook para você acompanhar né acompanhar e ter uma noção como está funcionando tudo aí bonitinho aí deixa eu abrir uma conta aqui também quero mostrar para você essa conta olha essa conta de um cliente lá na suíça vamos ver aqui conta dele tá sei lá tá com uns 10 mil dólares ó 10 10 2 porcento mês passado então mas tá bom tá positivo né conta tá 13.65 positivo e baixamento aumentou um pouquinho 31 daquela maluquice do o euro cd subiu demais beleza então vamos lá pessoal esse é o site vou deixar ele aqui embaixo para vocês é eu eu olho o mercado através dele certo então ele fica laranjadinho quando o mercado tá em aberto olha o que que tá acontecendo aqui londres tá aberto ainda londres tá aberto ainda zurique zurique é frankfurt então ele tá é jonesburgo tá em aberto laranjadinho agora o que aconteceu nova iorque olha nova iorque abriu aqui né é e vai até esse horário aqui aí tem toronto chicago bovespa abriu aqui e vai até esse horário aqui certo só que se você tem que configurar esse site olha aqui na roletinha eu preciso colocar brasil é o tc menos 3 correto você pode escolher vários aqui dependendo do país que você tiver brasil é a é o tc menos 3 então você muda pra você tá acompanhando o reloginho aqui de acordo com o brasil porque se você mudar aqui o reloginho ou do jeito que ele vem padrão ele a hora não bate com a hora aqui do brasil não certo então se você quer colocar um robozinho para rodar é quatro horas da manhã então você vai tá falando aqui ó a abertura é de londres opa peraí londres tá aqui ó aí eu peguei ó no início aqui do laranjado que horas que é quatro horas da manhã que horas que fecha londres meio dia e meio mais ou menos quase uma hora tá vendo olha o finalzinho dele aqui então nova york que horas que abre nova york dez dez e meia e vai até cinco horas certo então mas eu mudei aqui o tc menos três beleza aí é que eu tenho é vários mercados também tem várias cotações aqui no 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 próprio site então tem vários é um site bem interessante eu uso muito para mim configurar robô para mim ver as entradas do robô ah que horas que vai é abrir o mercado para negociar lá a nova zelândia ah dezenove horas da noite aí ele abre dezenove vai até uma e meia 1h35 da manhã certo então tá aí é segue essa dica aí qualquer dúvida só me chamar um grande abraço até a próxima